Curso de bolo no pote artesanal, galera, aprenda absolutamente tudo sobre fabricação, conservação e embalagem e fendas de bolos no pote artesanais, passo a passo, curso completo envio que mostra o passo a passo para produzir bolos de pote delicioso e profissionais, mesmo que você tenha zero experiência na área, olha só aqui, um vídeo que demonstra aqui, pequeno vídeo de vários tipos de bolo, que é o curso de bolo, vídeos, aqui, tá certo aqui, aí vem mais aqui a descrição, curso de bolos no pote artesanal, tem vários tipos aqui, curso 100% envio, 100% envio com aulas práticas e detalhadas e com certificado em cruz, aqui vocês vão pausando o vídeo, né, e vendo aqui, ó, o curso de bolos no pote artesanal foi desenvolvido para você, iniciante, que deseja aprender receitas deliciosas e para você, experiente, que deseja aprimorar os seus conhecimentos sobre a produção de bolo no pote, você vai aprender todos os segredos vídeos sobre, é, massas, recheios, coberturas, montagem e muito mais, para quem indicamos esse curso, está falando aqui, ó, para quem indicamos esse curso, ó, deseja aprender a fazer bolo no pote artesanal, passo a passo, simples e de tático, não importa se você já possui ou não o conhecimento na área, e mais informações aqui, ó, deseja aprimorar seus conhecimentos para aquelas que já trabalham na área, desejam aprender e desenvolver novas técnicas, iniciar uma nova profissão, aprenda a fazer bolos no pote artesanais, delicioso, na forma correta e alcance a liberdade profissional, ó, veja o que você vai fazer aqui, mais informações, ó, vai descendo aqui, ó, vocês vão dando pausa aqui, ó, no vídeo e vão, ó, início, informações importantes, até o módulo 2, é, recomendação, ó, aqui, ó, é módulo 3, ó, livro digital, bolo no pote completo, ó, módulo 4, aqui, ó, massas, todo tipo de massa que você vai aprender aqui, ó, você vai lendo aí, ó, dando pausa aí, lendo aqui, ó, lendo aqui, ó, módulo 5, ó, recheios, né, e por aí vai, ó, módulo 5, você vai dando pausa, tem aqui o módulo 6, ó, com mais informações aqui, ó, né, módulo 7, muito mais informações, ó, olha só, né, o módulo 8, calculadoras de curso, né, tem até o módulo 9, ó, aqui, ó, aqui, ó, mais informações aqui, ó, como fazer da internet uma máquina de tal, né, o módulo, tem o módulo 10 aqui, ó, o certificado de conclusão, é muito mais, adquirindo hoje mesmo, você vai receber três bônus especiais, então, para te ajudar em sua caminhada profissional, ó, o livro digital completo, aí, quer dizer que aqui é, é via e-mail, né, os vídeos, né, é, aulas, não só os vídeos, como também, né, aqueles, vamos lá, né, aprenda a maneira de cursar a internet para conseguir clientes fiéis e expostos, tem mais aqui, ó, calculadoras e por aqui, vai, vocês vão dando pausa aqui, ó, no curto aqui, ó, as notícias aqui, ó, veja o que estão dizendo sobre curso ou ainda está em dúvida? Confira os depoimentos dos nossos alunos, olha aqui, ó, a Brenda, ó, a Brenda, é, aqui, ó, recomendando aqui o curso, ó, parabéns pelo curso nota mil para tudo que aprendi, já estou atendendo as minhas primeiras, primeiras clientes e lucrando com bolos no pote artesanais, aqui, ó, mais gente aqui, a Ana, a Ana aqui, ó, comentando, a gente está gostando da Ana, ó, mais informações aqui, ó, Sandra, né, receitas maravilhosas, tá falando aqui, ó, esses maravilhosos, melhora tudo bem explicadinho, se eu vou dando pausa aí, vão lendo aqui as minhas mensagens, mensagens da amigana, tá certo, galera, ó, a Jéssica, né, recomendando aqui, ó, Elisa, só lembrando que o link, né, desse curso, eu deixei aqui na descrição do vídeo, né, para vocês entrarem aqui e fazer a compra, né, tanto via cartão, via PIX e no Paypal, aqui, ó, se lêem também, comentando aqui, ó, que está, que achou, né, do curso, é, venha fazer parte de você também, aqui tem mais informações aqui, galera, olha só, bolo do pote, certificado, ó, ao término do curso, você vai receber esse lindo certificado aqui, ó, curso completo com certificado em cruz, curso, olha só, mais informações aqui, ó, eles vão dando pausa aqui, ó, garantia, é, garantia de sete dias, né, olha só, aproveita a oferta, a oferta é de, quatro vezes de dez e sessenta, só que está em promoção, não, quatro vezes dez e sessenta, né, a vista, ele fica por treinta e nove e noventa, vamos aqui, vamos, vamos ver aqui, ó, o que vai receber, vai receber um material incluso, o que vai receber, ó, você vai ter acesso a uma área estreita, né, uma área estreita, contendo todas as videoaulas e arquivos do curso, tá vendo, assim como você fazer o pagamento, você vai ter acesso a uma área estreita, com os videoaulas e os arquivos, né, é, tem mais informações aqui, ó, qual o valor do curso, vamos lá, qual o valor do curso, nós já vimos lá, atualmente o curso de bolos no pote artesanal está apenas, por apenas trinta e nove e noventa, por o tempo, é extremamente limitado, o tempo limitado, então aproveite aí, aqui, ó, aqui mais informações, aqui, assim que você comprar, ou fazer a compra aqui, aqui vai ter, vai ter essas informações aqui, você vai encontrar todas essas informações aqui, lá no, 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 no campo restrito, né, que só vocês podem acessar, quando você tiver acesso, né, tiver, é, aqui, ó, mais informações, posso acessar o curso por quanto tempo? Aí, ó, você pode acessar o curso, para sempre, pois, seu acesso é vitalício, aqui, mais informações, aqui, ó, mais informações, tenho que pagar mensalidades? Aqui, ó, aí, ó, não, o pagamento do curso é apenas, trinta e nove e noventas, sem qualquer mensalidade, ou taxa adicional, vamos mais informações aqui, ó, é, qual, qual é a forma de pagamento, ó, ele tá perguntando, tão perguntando aqui, ele tá explicando aqui, ó, você pode escolher entre boleto, você pode escolher entre boleto, cartões de crédito ou pix, lembrando que, o pagamento, a cartão de crédito ou pix, seu acesso é liberado, agora mesmo, tá vendo, imediatamente, e aqui, mais informações aqui, ó, se eu tiver dúvida, tô perguntando aqui, ó, se eu tiver dúvida, você pode tirar todas as dúvidas por e-mail, e via WhatsApp, ó, sempre que, é, precisar, lá na área restrita, assim, quando você fazer o pagamento, você vai ter todo esse suporte, né, aqui tem mais, ó, posso estudar quanto? Quando? Tá perguntando aqui, posso estudar quando, ó, aqui, ó, é o seguinte, aí ele responde aqui, ó, você pode estudar quando quiser, qualquer dia da semana, 24 horas por dia, como eu recebo o certificado? Está perguntando aqui, ó, sobre o certificado, o certificado, ele tá respondendo aqui, ó, você pode, é, baixar o certificado, direto de sua área restrita, quando terminar o curso. É isso aí, galera, tá bem explicadinho aqui, o link aqui na descrição do vídeo, né, pra vocês entrarem e fazer a compra, né, se vocês gostarem aqui, né, do curso.